Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Professor Global. Eu me chamo Vitória e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte muito importante da matemática que são os números, como eles surgiram e vamos contar um pouquinho sobre essa aventura numérica, um pouquinho sobre essa história, bem resumidamente. Bom, os números são o primeiro nível da abstração da matemática. Então, quando nós falamos, por exemplo, entre cinco maçãs, cinco pedras ou cinco dias, não há nada em comum entre essas frases a não ser o número cinco, pela sua abstração. Então, como que isso surgiu? Bom, os números têm acompanhado o homem desde os primórdios. Então, arqueólogos e historiadores, eles consideram que tudo começou cerca de 20 mil anos atrás, quando algumas tribos africanas desenvolveram um pensar matemático e registraram seus números com risco em ossos. E, como está escrito ali, nos anos de 1950, o arqueólogo belga Jean empreendeu escavações no Cango, no vilarejo de Xango, às margens do lago, perto da fronteira da Uganda. E esse arqueólogo, gente, ele descobriu um pequeno osso petrificado de apenas 10 centímetros de comprimento. Ele era ornado com um cristal de quartizo em uma extremidade que trazia três séries de antalhes. E era chamado de bastão de Xango. E ele construiu no mais antigo testemunho da matemática, matemática da humanidade. E aí está o nosso bastão de Xango. Ele, inclusive, está exposto no Instituto Real de Ciências Naturais da Bélgica. E ele era esse pequeno osso petrificado. Bom, o outro registro antigo também, da noção de número, vem do papiro de Amis, ou papiro de Hind. Ele é encontrado no Egito Antigo. Ele era escrito pela escriba de Amis. E a sua informação diz respeito à matemática da época de 1850, mais ou menos, antes de Cristo. Então, está aí. Ele foi descoberto pelo egiptólogo escocês, Henry Hyde. E está em exposição no Museu Britânico. Bom, um outro acontecimento são as chamadas tabelas babilônicas, gente. Que elas são datadas entre 1900 e 1600 a.C. Que descreveram, entre outros problemas, né? Processos para determinar três números, né? Tais que a soma dos quadrados de dois zeros seja igual ao quadrado do terceiro. Que é algo muito, muito famoso na matemática, né? Que a gente usa muito. E, enfim, então essas são as tabelas babilônicas, ou tabelas plimpton. Os babilônicos, eles eram obcecados por tabelas, né? E escreveram vários processos para determinar números naturais, enfim. Os maias, eles também se caracterizavam como um outro povo especialista também em análise numérica. Eles tinham, inclusive, um sistema ponto barra, né? E eles eram mestres na arte de manipular calendários. Usavam algoritmos para calcular datas, durações, enfim. Um outro povo também que registrava os números eram os incas, né? Eles registravam seus números em confecções minuciosas de cordas e nois. Como nós vimos aí, eles utilizavam os quipos, que são essas cordinhas que possuem nois nela. Então, os seus matemáticos, eles eram os guardiões desses quipos. Os únicos, eles eram os únicos detentores do saber referente à confecção desse artefato. Né? Então, esses quipos aí são esses dispositivos, né? Constituídos de cordas em que nos exprimem números, né? Entre outras informações. Da mesma forma, né? Outros povos, como os romanos, celtas, papoas, pigmeus, indianos, chineses, japoneses, eles inventaram a sua própria maneira de contar e medir, né? O modo de contar não é único. Como nós vimos, povos de diferentes regiões e culturas, eles desenvolvem, desenvolveram, né? Os seus próprios métodos de contar. E lembramos também o sistema de contagem dos índios, né? Bundurucus, localizados no Brasil Central, que não é necessário saber contar além dos cinco para viver em harmonia com o ambiente, né? De acordo com eles. Então, é bem diferente. Então, isso mostra como a matemática, ela se adapta a ambientes naturais específicos. Igualmente a culinária, né? A literatura. E agora, nesse terceiro milênio, com o advento dos computadores, né? Que a gente usa, utiliza softwares para fazer a contagem dos números, para fazer, exprimir contas, né? Cálculos, enfim. E é o nosso modo de estar por dentro dessa nova matemática, dessa nova aventura matemática. Então, no lugar das cordas dos incas, nós usamos as teclas, né? Do computador. E dessa maneira, muito antes de Pitágoras, de Samus, né? Dizer que os números governam o mundo. É... Uma outra voz, né? Havia seguido na África Central. Os entalhes daquele bastão de Xango que eu mostrei, tem uma lógica inegável. Inclusive, foi homenageado durante o Ano Mundial da Matemática, com a emissão de um selo, né? E era esse selo mundial aí na matemática. E os três traços de Xango, do osso de Xango, são homenageados, tá vendo? Então, portanto, parece ser na África que tudo começou, né? Essa história dos números da matemática. E ali aprendemos a caminhar, a falar, a contar. E hoje, temos computadores, temos, né? Além do lápis e papel, mas a gente tem outros programas, outros meios, né? De contar, de calcular, de estar por dentro dessa nova matemática. Mas nem tudo foi sempre assim, né? Tudo teve um início. Então, uma grande aventura de transformação, na realidade, aconteceu, né? E agora, nós somos bem desafiados a entrar nessa nova aventura. Então, foi isso, gente. Muito obrigada por chegarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história resumida, bem resumida da matemática, dessa história, com os números. E espero que vocês estejam também por dentro dessa nova aventura matemática moderna que nós temos. Que são os softwares e computadores que nós devemos sempre aproveitar para resolver os cálculos e para aprender cada vez mais se conectar a esse meio. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.